Irmãos e irmãs, boa noite, hoje é quarta-feira, momento da corrente de oração das 18 horas do Salmos 23. Boa noite, a partir de agora estaremos unidos numa só oração, numa só corrente, clamando o nome de Jesus. É a corrente de oração das 18 horas na leitura do Salmos 23. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sua família, seu trabalho, seus negócios, seus projetos. Que Deus derrame o teu sangue sobre as nossas vidas a partir de agora. Corrente de oração. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com o nosso Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmão e irmã, diga assim, O Senhor é o meu pastor, é o teu pastor e nada nos faltará. Nós temos que crer nesta palavra, nós temos que refletir e temos que dizer quantas vezes for possível falar durante o dia. O Senhor é o meu pastor, ele vai a minha frente, me guiando, me orientando, mostrando tudo o que eu tenho que fazer e nada me faltará. Deus, nos proteja, onde quer que a gente esteja, nos guarda, nos guarda com as tuas mãos poderosas, estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas, nos proteja no corpo físico, mental, espiritual. O que é proteger no corpo físico, é nos proteger de doenças, proteger nossa saúde, manter o nosso coração funcionando normalmente, proteja a nossa saúde, nos mantenha de pé, nos mantenha de pé, mantenha de pé e com saúde nossos filhos. Deus, se você é casado, ore pelo teu marido, ore pela tua esposa, ore pela tua família, peça para Deus conceder saúde para a tua casa, para o teu lar, em nome de Jesus. Quando falamos em saúde mental, o que é que nós queremos dizer? Deus, proteja todos os meus pensamentos, tira todo o pensamento enganoso, todo o pensamento negativo da minha mente. Palavras de maldição, irmãos e irmãs, palavras que podem nos prejudicar, muitas vezes chegam de bocas, de pessoas da família, de pessoas muito próximas da gente, às vezes a gente nem acredita, mas às vezes é um irmão, é uma irmã, é um pai, é uma mãe, é um parente, é um familiar próximo, abrindo a boca e soltando maldição. Não permita, não aceite que estas palavras malditas entrem nos teus ouvidos. Peça para Deus repreender em nome de Jesus e diga, Deus, eu só quero que entre nos meus ouvidos palavras boas, palavras que agradam a ti. Muitas vezes pessoas se aproximam de você e começam a falar das belezas do mundo, do que o mundo oferece, da bebida, da festa, da noite, de coisas erradas, de coisas que vão te levar a maldição, ao buraco, ao abismo, e você acaba ouvindo aquilo, acaba sonhando com aquilo e querendo viver aquilo. E se você vive o que levam até o seu ouvido, de coisas ruins, de coisas podres, lá na frente vem a consequência. Então diga, Deus, lava os meus ouvidos, tire toda a sujeira, todo o lixo dos meus ouvidos, e consequentemente vai tirar da tua mente todo esse lixo, todos esses pensamentos negativos e malditos. Quando nós falamos na saúde espiritual, o que é que eu quero dizer? Deus nos concede o teu perdão, a tua misericórdia, o teu socorro. O que é que nós temos que fazer? Qual é a minha e qual é a tua parte? É olhar para os céus e dizer, Deus, obrigado por me socorrer. Obrigado por estar me protegendo debaixo das tuas asas. Obrigado, Pai, por cuidar da minha vida, da minha saúde, dos meus filhos, da minha saúde, da minha família. Oh, meu Deus, me tira do mundo espiritual. Me tira, Pai. Senhor, me proteja, me guarda, Pai. Livra-me de todo o mal. Livra-me de toda a seta do inimigo. Livra-me de toda a maldição. Então, nós temos que falar, Deus, nos dê saúde física, mental e espiritual. Ficando com Deus, tendo Deus na nossa vida e a gente praticando a palavra de Deus, Deus está dizendo para mim e para você, não te deixarei vacilar o teu pé. Ele não vai deixar a gente cair, cair no abismo, cair no poço, cair neste mundo de ilusão. Porque é Ele que nos guarda. Ele não dorme, Ele nos protege, Ele é o guarda de Israel. Aqui está dizendo, o Senhor é quem te guarda, o Senhor nos guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Você olha a tua direita e fala, Deus, você está comigo, ombro a ombro. O Senhor é a minha sombra. O Senhor nos guarda de todo o mal. Nos protege. Protege a nossa vida física, mental e espiritual. Vamos dar agora sete glórias a Deus. 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 Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Envia esta oração do Salmos 23 para amigos e familiares. Vamos levar a palavra de Deus a quem precisa. Inscreva-se em nosso canal, apertando em vermelho, inscrever-se. Depois aperte o sininho, depois aperte todas. E não esqueça de dar o seu joinha, dar o seu like, para que esta oração possa chegar a mais pessoas. Também pedimos a sua contribuição para que a gente possa manter este canal funcionando, pois nós ficamos o dia todo levando a palavra de Deus a quem precisa. Às seis da manhã, fazemos a primeira oração do dia de agradecimento pelo novo dia. Ao meio-dia, corrente do Salmos 91. Seis da tarde, corrente do Salmos 23. Oito da noite, oração de agradecimento pelo dia vivido. E à meia-noite, a corrente da meia-noite, no clamor da madrugada. Nos ajude com qualquer valor. A chave do nosso PIX está na descrição deste vídeo. Só podemos dizer a você o nosso muito obrigado. Está valendo a pena seguir a palavra de Deus? Está valendo a pena andar na retidão? Está valendo a pena cumprir os mandamentos do nosso Deus? Porque Deus está derramando bênçãos sobre a nossa vida. Deus está cuidando da nossa saúde. Deus está colocando paz nos nossos corações. Deus está acabando com toda a angústia, com toda a opressão, com toda a maldição, com toda a tristeza. Se você está atravessando um deserto, Deus está de mãos dadas com você, atravessando este deserto, esta tempestade. Deus se faz presente na minha e na tua vida. Deus proteja a minha vida, proteja meus filhos, a minha família, a minha casa, o meu lar, todos os cômodos da minha casa. Proteja meu quarto, minha cama, o meu trabalho. Se você é casado, Deus proteja o teu marido, a tua esposa. Senhor Jesus, derrama o teu sangue sobre as nossas vidas e nos guarda e nos proteja, porque nós temos certeza que o Senhor nos ama. Daqui a pouco, oito horas da noite, tem a oração da noite de agradecimento pelo dia de hoje. Amanhã, às seis da tarde, estaremos de volta com a corrente dos Salmos 23. Uma boa noite e fiquem todos na paz do Senhor. Amém.